Olá motocas, e aí, tudo bem? Vamos passar o preço das motos diretamente na concessionária Suzuki Haujui, você vai ficar por dentro aí de todos os preços já com o frete DR160, a moto mais esperada do ano por 13.990, preço lá da Amarelo Motos, muito obrigado ao Rafael Pepe mais uma vez que enviou os vídeos pra gente, Lindy 125, bonitinha a Lindy 125, saindo por 8.590 já com o frete, lembrando a galera, o frete já está incluso, chegando agora no lançamento VR150, diretamente lá do showroom da Amarelo Motos, essa moto sai por 10.490, falando em preços, falando em showroom, a galera fica doida, a galera se empolga, tá aí a VR pretinha, linda essa VR150, pra você que gosta de scooter, pra você que precisa de ida e volta, Chopper Road, a custom mais barata da categoria, 9.180 CBS, já com o frete incluso, cara, essa Chopper Road vermelhinha é linda demais pessoalmente, DK150 azul, essa moto CBS, saindo aí por 9.180, DKzinha vermelha, laranja, DK também com uma cor linda pessoalmente, muito mais bonita que no vídeo, né? Tá aí a Downtown da Kinko, scooter mais potente da categoria por 25.400 reais, vamos seguindo aqui na linha DK150, agora a DK150 SFI, que é a DK150 na versão injeção eletrônica, saindo por 10.150 reais, tá aí os preços pra você conferir, diretamente na concessionária, já com o frete incluso. V-Strom, esse é o modelo 2020-2021, saindo por 44.450, do lado as duas motos da versão anterior, tá aí o modelo atualizado, 44.450, V-Strom, uma máquina sensacional, 650 cilindradas, uma moto realmente muito bacana. Agora, gente, agora é meu fraco, meu amigo, é Naked, meu amigo, é Naked, de alta performance GSX 750, é a GSX-S, tá aí em exposição a cor vermelha, branca, saindo a 43.390, somente para venda azul, branca, já que esse modelo tá apenas em exibição, tá bom, gente? Azul, branca e uma outra cor agora que não me lembro. Temos também a GSX-S1000, saindo a 53.395, azul, branca, preto e azul. Essas são as cores disponíveis para venda, os modelos aí vermelho e preto apenas para exibição. Realmente, motos muito bonitas aí, diretamente lá do showroom da Amarelo Motos, em São Paulo, com os preços atualizados, com os preços já com o frete incluso, para você que gosta de moto, para você que gosta de ver as motos diretamente na loja, esse é o showroom lá da Amarelo Motos. Muito obrigado ao Rafael Pepe, vou deixar inclusive aqui o contato do Rafael Pepe, se você gostou, se interessou aí em algum modelo, você pode entrar em contato por lá. Se você queria apenas saber o preço, saber os valores, tá aí, esses são os valores atualizados das motos Suzuki, Haujui e também a scooter da Kinko. Espero que você tenha curtido esse vídeo aí, diretamente lá da concessionária com os valores atuais. Vou em busca também de outros valores atuais, de outras motos, de outras concessionárias. Em breve a gente vai trazer para você também aqui os valores das motos Kawasaki, então fica ligado no canal Gabriel Bilmotoka, pintou novidade, tá na tela do canal, tá bom? Vou tentar trazer para você o máximo possível aí das motos com preços atuais para você ficar por dentro, fechado? Faça a sua inscrição, se você já é inscrito, seja membro, assim você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo duas rodas. Aqui na descrição nossos grupos, nossas redes sociais, cursos com preços promocionais para você, produtos com preços promocionais para você e a gente se fala em mais um vídeo a qualquer momento aqui no canal. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, muito obrigado ao Rafael Pepe mais uma vez e a gente se fala por aí. Galera, beijo grande, beijo do Bil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.